E agora, qual o melhor prato? Será que a Alemanha vai vencer o Brasil mais uma vez? Alemanha e Brasil. Pouco mais de um ano depois de um dos jogos mais históricos de uma Copa do Mundo. Gol da Alemanha. Nobre, não, valeu. Gol da Alemanha no final foi sensacional, né? Fiquei feliz da vida. Tô cansada de perder. Não dá, gente. É Natal. Nem no Natal a gente ganha. Isso é muita derrota pra minha vida. Equipe Azul, como recompensa, nós vamos sair daqui hoje. Eu disse nós. E vamos para o meu restaurante fazer um almoço de Natal. Na verdade, vocês vão ser servidos. Achei, é Natal, leva a gente também. Equipe Vermelha, como castigo nesse Natal, vocês também vão ter que me aturar no meu restaurante. Papai Noel deu presente pra todo mundo. Dá-lhe o presente, vamos comer de graça. Aproveitem o espírito natalino. E Mariana, você pode tirar o chifre. Obrigada. Porque eu aceito o cachorro no meu restaurante. Mas, Rena... Vão se arrumar, que a gente sai daqui a pouco. Obrigada. Se eu não estivesse aqui, cara, que... Feliz Natal. Nossa senhora, eu tô nem reconhecendo. Sejam bem-vindos. Obrigada, chefe. Bom, chefe. E ir pra um lugar onde o chefe trabalha, onde ele coloca a alma dele na comida, é muito bom. Vou falar rapidamente sobre o restaurante pra vocês. Zena es Genova, em dialeto genovês. Essa aqui, então, é a focaccia della casa, tradicional da cidade de Reco. E ela é assim mesmo. Espetáculo. Natal. Uma época de festa pra maioria das pessoas. A gente que trabalha em restaurante, muitas vezes... Sozinhas. Na cozinha. Porra, acho que eu passei muitos natais em restaurante, ano novo. Sem ver família, sem ver mulher. Ali trabalhando e fazendo a festa pros outros. E deu pra ver um Bertolosi mais... Mais calmo, assim, tranquilo. Como vocês se sentem estando ainda no programa? Bem pra c******. Sob pressão. Eu não consigo relaxar. Acredito que, como você tá em confinamento, sabe-se lá, se dali vai pintar uma prova. Olha, vocês têm que levantar agora com esse prato, replicar em 20 minutos. Valendo. Pessoal, então vamos lá. Valendo. É, esse é o meu f***. Depender pra correr. Chefe, descreva o seu prato. Bom, a gente aqui tem um Fiesta. É recheado com uma farofa que leva uva passa, pinoli. Ele tá envolvido aqui com um pouco de presento de parma, um purê de castanha. Esse purê de castanha? Batata e castanha. Batata e castanha. Ah, fantástico. Queria tá em casa. Queria tá com a família. Queria tá comemorando. É engraçado brindar com pessoas que eu nunca vi na vida. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Gerson. Novamente, um Feliz Natal. Obrigado, Brasil. Boa tarde. Boa tarde, chefe. Estão prontos pra hoje fazer um serviço impecável? Sim, chefe. Bom, pessoal, vamos pro menu de hoje, então. Nas entradas, vitelo tonato, lula oriental e o creme de batata com shiitake crocante. Primeiro prato, risoto de presunto, ervilha e cogumelo, pasta alla norma e tagliatella alla bolognese. Segundo prato, supremo de frango com rosti de batata e frango cordon bleu. Na sobremesa, tapioca. Vocês têm duas horas pra fazer esse misanplase. Vamos trabalhar. Olá, chefe. Sefe, depois que eu passei um dia inteiro mancando e soltei três coisas sozinho ali, o Bruno não duvida de mais nada. O Bruno não se duvida mais nada do Bruno. Eu hoje fiquei no pré-preparo dos frangos, cuidei de toda a parte de carnes hoje, né, em geral. O Bruno virou lenda. Mas como todo favorito, em todos os reality shows, nunca ganha um programa. Exatamente. Ué, pode ver, qualquer reality show, o favorito nunca ganha. Vou dar um conselho pra vocês. Acelerem, vocês são só em quatro agora, não dá pra cada uma fazer uma coisa só mais. Vocês têm que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, a gente só tá se comunicando, assim, pra ter certeza de que alguém está com o purê. Japa, você tá indo no purê, é isso? Não, é você. Por mais incrível que pareça, em quatro o pré-preparo é mais tranquilo. Além de ser pratos que a gente já conhecia, então não tinha tanta surpresa. Bom, o bolonhesa tá pronto. Acabou o tempo, galera. Hoje é um dia muito importante, não só porque é Natal, mas nós vamos receber aqui no restaurante clientes que há muito tempo não sabem o que é uma ceia de Natal. Médicos, cozinheiros, garçons e até Papai Noel. Legal. Máximo. Então, por favor, caprichem. Sim, chefe. Sim, chefe. Vocês gostaram do Fiesta recheado que vocês provaram no Zena? Sim, chefe. Ok. Então eu vou incluí-lo no menu. Quem estiver na Praça das Carnes vai preparar agora, tentando lembrar do que provou lá. O senhor está imune. Eu vou precisar de você no salão hoje. Você pode ir lá pra trás, então? Ah, eu achei muito bacana o Betolazzo ter me colocado de garçom. Eu gosto de pessoas. Embora pessoas aqui dentro não gostem de mim, eu só tô sendo eu mesmo. E eu mesmo eu sou um cara bacana. Pessoal, sorriso no rosto e um serviço excepcional de Natal. Sim, chefe. Sim, chefe. Vamos lá. Armando, Feliz Natal. Pode abrir o restaurante. As portas do restaurante se abrem para o jantar de Natal do Hell's Kitchen. Entre os convidados, trabalhadores que nunca conseguem passar a ceia com a família. Será que o bom velhinho vai se assustar com as broncas do chefe? Comando a mesa 1, 4 pessoas, 1 vitelo, 2 lulas, 1 creme de batata. Segue 1 risoto, 2 pastas à la norma e 1 tagliatelle. Seguem 2 supremos e 2 fiestas recheados. Entenderam? Sim, chefe. Aê, cara. Aí sim, hein? Tá bonito, hein? Obrigado, só bonitinho. Que o lugar que o Zé Maria foi hoje cabe melhor a ele. Ele tem mais cara de salão do que de cozinha. Oi? Quem fez esse molho aqui? Zé Maria. Ele não sabe seguir a receita? Vai precisar refazer. A praça que eu tô é uma praça que não é complicada. E eu consigo tirar de letra mesmo com o pé só pulando ali. Peraí, peraí. Não, tá um pouquinho mais liso tem que estar. Tá com a consistência de purê muito montada. É mais cremoso, é um creme isso aí. Mais um serviço de Zé. A minha opinião é que uma pessoa que já tá nesse nível, fazer errar, ter dois erros tão básicos em embrionários, é melhor ficar no salão servindo do que cozinhando. Ok, chefe. Ok. O que tá dentro aqui? É a gordura. O recheio do Dulua tinha muito líquido. Carrie, você vai botar fogo nessa cozinha hoje? Não. Não? Não. Essa lula já tá carbonizada. Vou chamar o bombeiro que tá ali pra vir apagar. 15 minutos já aqui, Carrie, nessa mesa. Tá saindo, chefe. Parece que tinha, like, cachaça, alguma coisa dentro, porque do jeito ele foi pegando fogo, não foi normal. Ele não fez isso da outra vez. Carrie, qual que era o prato que era pra usar pro creme e pra lula? Eu confundi esse prato. Foi o mesmo prato pro Asdoison e eu confundi, tá? Desculpa. Foi um acidente mesmo. O que eu posso falar sobre isso? Vamos, Carrie. Já soltei prato na outra equipe há cinco minutos. Vamos, Carrie. Dois lulas. Vem cá, vem cá, vem cá. Mais uma. Eu vou colocar assim. Se a lula estiver pequena, eu quero quatro pedaços. A grande, tudo bem. A pequena, você vai colocar mais, porque isso aí tá ridículo. Você não tem pronta mais? Claro que não. Gente, você tem seis comandos. Já tem todas as mesas liberadas. O que as luzes não estão todas aqui fazendo já? Você tá fazendo mesa por mesa. Vou sair daqui amanhã. Daí eu não senti medo, não foi estressado, não. Eu fui sabendo, vai dar muito de baio. Só isso. Bruno. Oi, chefe. Vem aqui. Então tem... Faz um favor pra mim. Pode falar, chefe. Me ajuda a Carrie a soltar a cozinha vermelha, porque senão ninguém corre. Quero que você vá na entrada com ela. Ele vai pulando mais do que trabalhando, eu acho. Mano, eu odeio esse tipo de coisas. Vamos, Carrie, vou te ajudar. Baixa o fogo da lula. Eu tô ok. Sai. Tá muito alto. O que você teve pra soltar aqui agora? Eu tô bem. Você não tá nada bem. Não, mas não tá queimando. Tá queimando sim. Como? Desde o primeiro prato. Queimando? Sim, queimando. Eu acho que não. É perfeita, não tá. Eu sei f***. Foi muita raiva mesmo. Eu não gosto desse estilo. Ele vai soltar quatro lulas, quatro vitelos e três cremes. Carrie, que mesa é essa aqui? Soltou duas, não foi aí? Eu fui fazendo a próxima mesa. Tem duas mesas. Foi liberado. Então um creme... Ele entrou correndo. Ah, ele que tá te atrapalhando. Não, eu fui montando mais uma... Ok, isso aqui tá sobrando. Essa aqui é mesa um, chefe. Eu dei o trabalho com o Bruno nesse jeito. Se ele trabalha desse jeito, eu não vou aguentar. E esses dois, né? Beleza, mesa quatro tá aqui. Tá. A próxima mesa, dois vitelos, uma lula. Depois dois vitelos, duas lulas e dois cremes. Vamos lá. Você não aguenta. Eu não quero trabalhar com alguém nesse jeito mesmo. Eu não gosto. Tá queimado. Não, não. Sua lula tá queimado. Tá queimado mesmo. Tem nada de queimado. O Bruno na nossa cozinha. É que meu pai me deu muita educação pra eu não torcer pra ele cair e machucar a outra perna. Tá embora da nossa cozinha. A gente se recupera lá. Obrigado, Bruno. De nada, chefe. Espero ter conseguido ali um melhor desempenho pras meninas. Vamos, Rê. Tá pronto, hein? Beleza, pode mandar aqui. Peraí, segura só um pouco. Hoje eu caí na Praça das Massas, né? Vou preparar o risoto e ajudar o Renan a soltar as duas massas lá e gostei. Gostei da minha praça. Tagliatele ou tagliatele? Vamos lá, né? Passou, senhor. Passou. O serviço hoje tá tranquilo. As massas estão tranquilas. O Diego tá um pouco eufórico, assim, mexendo demais na parte que eu tô, assim. Eu acho que isso pode me atrapalhar um pouco. Por que você tá enrolando isso, gente? E aí? Você acha que eu vou servir essa merda? Eu já tô pegando o teu, já vou fazer até aqui, chefe. Você tá vendo? Não. Agora a próxima. Isabela, hashtag chama o bombeiro pra você. As massas hoje não são complicadas, mas quando você acha que as coisas estão tranquilas aqui, é aí que mora o perigo. Qual que é o prato de massa? A gente desconfiava, chefe. Descobrimos, é o pequeno. Eu fico feliz de ficar nas massas hoje. Eu tô aqui pra trabalhar, pra mostrar o que eu vim pra fazer. E eu acho que independente de qualquer praça, tem que sair tudo perfeito. Faltar sal nesse risoto. O risoto vai pro passe, o chefe acha sem sal, volta, conserta, vai embora. Então são coisas contornáveis, bem rápido. Não, risoto embaixo, chefe. Vamos lá, Mari. Vamos pra segunda. A gente já pega qual é o gosto do chefe e vamos embora. Bora lá. Vai, vamos limpar, organizar. Partiu. Essa experiência de estar no salão, ela só engrandece o profissional de cozinha. Basta lá, Norma, para a senhorita. É uma experiência muito boa e que eu tenho certeza de que vai me fazer um profissional cada vez melhor. e uma bolognese, para a senhora. Bom apetite, tá? Obrigado. Com licença, gente. Tá tudo ok com os pratos? Perfeito. Tudo bem? Temperatura. Tem um fogo, é. Achei que ia precisar um pouquinho sem tempero. Sem sal? É. Sem tempero? Espera só um instantinho. Obrigado, viu, por avisar. Ô, Renan, sem sal. Sem gosto, sem graça, sem merda nenhuma esse prato. Mandando um pra você agora, chefe. E esse tá bom? Esse tá bom, eu provei. Salvei. Eu provei e tava com pouco sal mesmo. Não tava ruim, tava só faltando um toquezinho de sal e agora não vai voltar mais. Mais um sem sal. Ô, Renan. Oi, chefe. A mesa quatro que tava sensacional tá a mesma m**** que o outro, entendeu? Você me deve dois pratos, então, decentes. Ok, chefe. Não sabe o que fazer? Um penne com tomate, berinjela e ricota? Olha, o macarrão tava temperado. Eu provei sim. Agora, se a pessoa lá, ela quer morrer de atacardia, eu não posso fazer nada por ela. Nossa cliente falou que a massa tá crua. Tá mesmo? Oi, chefe. Completamente crua essa massa. Crua. Não é o dente isso. Tá difícil essa praça hoje, hein? Vai! Vai, cara. O Diego mexendo ali nas massas, me colocando... porque a gente tem uma ordem das massas que tão lá dentro. Então, ele mexendo me atrapalhou, assim, de pegar qual que tá crua, qual que tá... Mas, então, aí não deu pra saber na hora lá que eu tive que mandar. Eu achei que era que eu já tava mais tempo na m****. De novo, massa crua. Eu preciso só ver ele. Você tá vendo esse meio dela aqui? Entendeu? Tá branco, branco, branco? Desculpa, eu sei. Isso é massa crua. É. Você e a Maria tá fazendo falta nessa cozinha hoje, né? Que voltou. Tá. Tá.